No Jornal da Manhã, comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. O desemprego cresceu em 14 das 27 unidades da federação no primeiro trimestre, comparando com o trimestre anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Nos demais estados houve estabilidade. A taxa de desemprego média no país nos três primeiros meses do ano subiu para 12,7%, conforme já divulgado anteriormente pelo órgão. São 13,4 milhões de desempregados no país, ante um universo de 12,1 milhões no último trimestre do ano passado. Isso não é culpa do novo governo, claro, que assumiu há menos de cinco meses, mas mostra o grau de urgência da aprovação das reformas para que a economia possa retomar a trajetória de crescimento. Infelizmente, o governo Bolsonaro não parece comprometido com essa prioridade, perdendo muito tempo e energia com picuinhas ideológicas. As áreas que mais geraram confusão para o governo foram justamente aquelas que Olavo de Carvalho, o guru do presidente, exerceu maior influência, indicando até ministros. Mas deve ser só coincidência, claro. Bolsonaristas atacam os críticos em vez de enxergar o rumo perigoso que o governo segue por conta dessa influência nefasta. Mas os críticos que alertam para os riscos não jogam contra o governo ou o país, querem justamente impedir o pior, salvar o governo e o Brasil. Se apontar para a realidade sombria é ser um corneteiro do fracasso, então o próprio ministro Paulo Guedes seria um. Ele falou em fundo do poço e abismo no caso de reformas não passarem logo e elas correm perigo. São palavras fortes, mas verdadeiras. Não é pessimismo, repito, mas realismo. Mas esse clima de guerra tribal permanente criado pelos filhos e o guru do presidente em nada ajudam na união necessária em prol de uma agenda comum ao país. O povo quer emprego. Não vai se satisfazer com mitadas nas redes sociais. Melhor acordar enquanto é tempo, presidente.